Nos Estados Unidos, mais de 10 mil pessoas estão há vários dias, debaixo de uma ponte no Texas, junto à fronteira com o México. São migrantes que tentam entrar nos Estados Unidos e que estão à espera de saber se conseguem um visto. A maioria vem do Haiti, fogem à pobreza e à insegurança em que o país vive, sobretudo depois da morte do antigo presidente, assassinado em julho. Há também quem venha de Cuba, da Venezuela e do Nicarágua. Enquanto esperam, vivem sem quaisquer condições de segurança ou higiene, debaixo de um viaduto, em tendas ou ao relento. Alguns migrantes disseram à Reuters que quando chegaram ao acampamento tiveram de voltar para o México em busca de comida e água. No entanto, as autoridades dizem que estão a fornecer bens essenciais aos migrantes. O governador do Texas pediu ajuda à Washington e acusou a administração de Biden de não estar a saber gerir a crise dos migrantes. O governo local diz que chegaram tantos na última semana que não há meios suficientes para processar mais depressa todos os casos e perceber quem pode ficar no país e quem tem de ser repatriado. Só no último mês, mais de 200 mil pessoas atravessaram a linha de fronteira no sul dos Estados Unidos e em 2021, um milhão e meio já fizeram o percurso. Legenda Adriana Zanotto